Tentaram fazer eu acreditar Que tudo vai bem Me mostrar Tudo que eu já sei Não é real Todos agindo Feito robôs Mas esqueceram Meus olhos Eu posso enxergar A verdade Corações Orgânicos Corpos de plástico Tão falsos Todas as ações Descompassadas Organizações Disfarçadas Às vezes parece Tão óbvio As mentes trabalham Seguindo a roda E ninguém Foge das regras Que vem Que vem De algo errado Corações Orgânicos Corpos de plástico Tão falsos Ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Corações, corações orgânicos Corpos de plástico Corações, corações orgânicos Corpos de plástico Tão falsos Tão falsos Tão falsos Tão falsos Tão falsos